Esse é o lêmure de cauda anelada, um primata strepsirino de grandes dimensões. É o lêmure mais conhecido devido a sua cauda anelada de cores preta e branco. Esse animal pertence à família Lemuridae, uma das quatro famílias de lêmures existentes, e é o único membro do gênero lemur. Tal como outros lêmures, é endêmico da ilha de Madagascar. Habita florestas de galerias e zonas abortivas de regiões mais ao sul da ilha. São herbívoros, e o mais terrestre entre os lêmures. O animal também é diurno, estando mais ativo exclusivamente em horas com a luz do dia. São altamente sociáveis, vivendo em grupos de até 30 indivíduos, onde quem domina são as fêmeas, que é uma característica comum nos lêmures, mas pouco comum entre os primatas. Como outros lêmures, essa espécie depende fortemente do sentido do olfato, e marca seu território através de glândulas odoríferas. Os machos têm uma forma peculiar de marcação por odores, e participam de um comportamento de luta de cheiros, impregnando a sua cauda com odor, provocando lufadas de cheiro contra seus oponentes. Um lêmure de cauda anelada adulto pode ter um comprimento corporal de 39,46 cm, e peso entre 2 a 3,5 kg. A sua cauda é mais comprida do que seu corpo, medindo até 64 cm de comprimento. A espécie tem uma estrutura esguia e um forcinho estreito. Como todos os lêmures, as patas traseiras são mais compridas que as patas dianteiras. A época de reprodução vai de abril até maio. O cio dura de 4 a 6 horas, e as fêmeas acasalam com múltiplos machos durante este período, dentro de um grupo. As fêmeas alteram a sua receptividade, de maneira que cada fêmea esteja receptiva em dias diferentes da época de reprodução, reduzindo assim a competição para a atenção dos machos. Após isso, a gestação dura cerca de 135 dias, e o parto ocorre em setembro. As crias têm um peso de 70 gramas, e são transportadas ventralmente no peito durante as duas primeiras semanas de vida, e depois é carregado dorsalmente nas costas. Os jovens lêmures começam a ingerir comida sólida com 2 meses de vida, e são totalmente desmamados após 5 meses. Sua maturidade sexual é atingida entre 2 a 3 anos.